E que infelizmente eu perdi para a Covid. A minha mãe não está aqui comigo hoje e hoje eu queria dedicar o que a gente vai cantar aqui para ele, a minha mãe. A minha mãe que morreu é uma das quase 700 mil vítimas da Covid, que irresponsavelmente o presidente do Brasil não tomou conta e cada vez que eu vejo o vídeo daquele presidente imitando uma pessoa morrendo sufocada, é como se minha mãe morresse mais uma vez e mais uma vez, assim como a mãe de 700 mil pessoas. Eu quero me solidarizar com todas as famílias que perderam os parentes, amigos para a Covid. E hoje eu vou cantar para a minha mãe. Mãe, te amo. Você está aqui no meu coração para sempre, mãe. É isso. Rogéria, Lu, vem cantar comigo. As artistas, Rogéria Routes e Luciana Borbos. Eu pensei de novo um sentimento Por quanto tempo esperei E o coração segue pulsando Sem medo de ser feliz Há uma voz que tentaram calar Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá, brilha a nossa estrela Lulalá, renasce a esperança Lulalá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir E brilha a nossa estrela Lulalá, brilha a nossa estrela Lulalá, renasce a esperança Lulalá, o Brasil criança Lulalá, o Brasil criança A alegria de se abraçar Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir E brilha a nossa estrela Vamos lá, Curitiba Tá lindo Lulalá, brilha a nossa estrela Lulalá, renasce a esperança Lulalá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece Outra vez oportunidade Pra sorrir E brilha a nossa estrela Lulalá, o Brasil criança 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 Eu sei que a minha mãe E também tem uma pessoa Que a gente perdeu Que é o Ricardinho Que trabalhava com a gente Eles estão bem felizes Lá em cima, viu, amor? Eles estão felizes Obrigada Ricardo Agora sim